É o meu estado, eu adoro esse estado, as raízes do coração estão ficadas aqui, porque eu tenho certeza que é um estado que tem tudo, por ser um estado pequeno, um estado bem dividido, ele não tem a cidade maior, é Natal, a concentração da população, em torno de 700 mil habitantes, nós não temos mega metrópoles, mas temos cidades que estão crescendo, e crescendo de o que nós queremos? É que ela cresça de forma sustentável, com a educação, com a oportunidade, cada região sendo desenvolvida por igual, para que seja um estado realmente sustentável, onde todos tenham uma oportunidade, onde a gente possa ter mais igualdade, corrigindo as desigualdades sociais, e com isso a gente tem um estado pequeno, mas grande de oportunidades e mais justo. Esse é o sonho que eu tenho para toda uma vida. A educação é prioridade máxima no nosso governo, nós estamos recuperando muito tempo perdido, e associando, fazendo crescer cada vez mais a educação profissionalizante, com foco no nosso potencial. O Terceiro Tecnológico da Mineração, que já começamos a realizar, está em construção, numa parceria com a Universidade Federal, o Instituto Técnico Federal. Nós estamos também no Centro Tecnológico da Eólica, nós temos aqui no nosso estado também o CT Gás, que é o Centro Tecnológico de Gás, e gás e derivados do petróleo. Então, tudo isso são coisas fundamentais, associando o ensino médio ao ensino profissionalizante, de forma que a gente possa preparar a nossa população para exatamente estar apta a desenvolver essas atividades. A infraestrutura de mobilidade, logística, a infraestrutura de ampliar cada vez mais os acessos, a chegada de energia em todos os recantos, e também da sustentabilidade ao nosso estado, na convivência com o semiárido. Outro foco também da administração, pensando exatamente nesse futuro de desenvolvimento, é saneamento básico, esgotamento sanitário, cuidar do meio ambiente. E nesse momento, a nossa visão é essa. O estado precisa de desenvolvimento, de investimentos, de aproveitar o potencial que tem das nossas riquezas naturais para fazer o nosso estado rico, rico de trabalho e de oportunidades. Mas a infraestrutura é fundamental, a educação é fundamental. Se nós crescemos as oportunidades, o estado vai ter condição de cada vez mais investir mais em segurança, em saúde, e assim consolidar o tripé da cidadania, educação, segurança e saúde.